Olha a entrega! Fala pessoal! Beleza, ensinando mais um vídeo aqui. Vamos fazer unboxing e vamos testar esse produto aqui também. Comprei na Shopping, chegou em 7 dias. Lá de Salvador, pagou reais. Eu paguei 128, né? Hoje eu atendi a estradeira. Vamos ver como que vem, né? Embalagem não é live para as coisas. Vou pegar uma foto na foto ali. Você tá gravando? É. Tá? Uhum. Mas vamos ver. Ela tem um plástico embaixo que uma não arranha a outra não, pessoal. Igual falei para vocês, ó. Esses adesivos. Pra não relar. Vem protegendo ela, pra não relar nenhuma. Uma na outra. E vamos testar ela, né? Essa aí, ela é antiaderente. Como que fala, ela não gruda nem carne, nem ovo, nada. Então, vamos testar ela agora. Vou testar essa aqui. Sua já só uma. Bora lá, cara. Então, pessoal. Vamos lá para o teste, né? Como a assadeira não tem... Esse modelo aqui tem nenhum manual. Não fala qual é o fabricante. Deixa eu ver. É da Tramontina. Ela fala fabricante, pelo menos. Da Tramontina. Vamos ver, né? Vamos lá. Vamos estralar um ovo. Ela disse que frita sem óleo, né? Vamos ver se não vai pregar aqui. Vou testar com ovo. Então, pessoal. Tivemos um erro de gravação aí. Porque sempre quando é utilizado panela antiaderente ou qualquer outro produto. Tipo, como dou exemplo, como um grill que eu tenho aqui. Antes de utilizar pela primeira vez, tem que untar ela, né? Tem que passar aquela margarina ali por cima. Um óleozinho só para... É a primeira vez que vai utilizar. E depois pode utilizar sem que dá certo. Foi o caso aqui. Deu certo para mim. Estou utilizando ela aqui. Está perfeita, pessoal. Vamos começar mais um teste, pessoal. Agora eu botei só um pouquinho de margarina ali. Vamos lá. Vou botar essa carne de hambúrguer. Olha como que vai ser. Vou botar essa meluta aí na tela. A frente. Fica bem. Fica terminada. Fica terminada. Fica terminada. Fica terminada. Fica terminada. Olha aí, pessoal. Já deu o lado. Qualquer lactatoete. A maior facilidade. E... Vou pegar alvo. Está ver... Vamos ver, né. Làm Peters. Vamos terminar esse aqui. . Vamos tirar a carne agora, pessoal. Ficou bem assadozinho. O outro lado também. Vamos testar o ovo agora, né? O ideal, pessoal, acho que é colocar um pouquinho de margarina, um pouquinho de azeite aí, que ela não vai entregar, ó, com a silicone, isso aqui é de silicone. É de espátula, esqueci, né? É, de espátula, esqueci. É, aí, ó, agora tem certo, né? Vamos, tá, não entregando. E apinho de óleo, de azeite. É. E o que gruda, quando a gente faz assim, tá saindo tudo, ó. É igual a primeira vez que ficou, né? Cadê a peça? Acabou até a margarina aqui, o sugou tudo. Dá pra fritar duas coisas, né, com óleo que for, sabe? Pronto. Pensa aí, pessoal, vamos dar uma, de 0 a 10, vamos dar uma nota de... 9. 8. 8. Porque decepcionou no final, mas com outros testes ficou bom ainda. Pronto. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o gostei. Sempre utilizar isso aqui, ó, pra não relar, né? Ou a de madeira, ou essa de silicone, assim. E é isso aí. Falou e fui!